Atirei no pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, reu, reu Dona Chica tá admirou, cê, cê, tu berrou, tu berrou que o gato deu Minha! Não atire o pau no gato, tô, porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais! Atirei no pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, reu, reu Dona Chica tá admirou, cê, cê, tu berrou, tu berrou que o gato deu Minha! Não atire o pau no gato, tô, porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais! Eu vi um saco na beira do rio Eu vi um saco na beira do rio De camisa verde, sentindo frio Não era saco, nem perereca Era uma criança, só de cueca Eu vi um saco, na beira do rio De camisa verde, sentindo frio Não era saco, nem perereca Era uma criança, só de cueca Eu vi um saco, na beira do rio De camisa verde, sentindo frio Não era saco, nem perereca Era uma criança, só de cueca De camisa verde, sentindo frio Não era saco, nem perereca Era uma criança, só de cueca E a criança, só de cueca A criança, só de cueca Não era saco, nem perereca Não era saco, nem perereca A criança, só de cueca De norte a sul A, E, I, O, U Vamos aprender juntos Com A, Escreva, Amor Com A, Educação Com I, Igualdade Com A, Obrigação I, Paleta, U Escreva, União A, F, I, O, U São bocas de norte a sul A, F, I, O, U Vamos aprender juntos Com A, Escreva I, Com A, Letra, U Escreva, Urubu A, E, I, O, U São bocas de norte a sul A, E, I, O, U Vamos aprender juntos A, E, I, O, U São bocas de norte a sul A, E, I, O, U Vamos aprender juntos Bananinha com a mão 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 É a minha refeição Bananinha com a mão E eu gosto de aveia Bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição Bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap Iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Iogurte e aveia Bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos povos, número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos povos, número zero Não tinha teto, não tinha teto, não tinha teto Mas era feita com muito esmero